o programa Troca de Ideias vai falar agora sobre um programa que completou cinco anos, mas ele completou já na metade do ano, no dia dez de junho, estou falando do Pacto Lajeado pela Paz. Naquele momento ainda de reconstrução, ainda estamos em reconstrução, né? Mas aquele momento era mais caótico ainda com muitas preocupações por conta da enchente de maio e por isso, claro, se falou da dos cinco anos naquele período, mas agora, na semana passada, a a equipe do Pacto Lajeado pela Paz, coordenada pela Tânia Freire Rodrigues e também pelo secretário de Segurança Pública de Lajeado, Paulo Locatelli, que estão aqui no estúdio, fez uma apresentação dos dados desses cinco anos, trazendo informações, os impactos, tudo que já foi feito e é o que a gente vai ampliar aqui agora nessa entrevista dentro da nossa programação da Rádio Independente e claro, saber também do futuro do programa Lajeado Pacto pela Paz. Tânia, Locatelli, bem-vindos, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, bom dia, ouvintes, é uma satisfação estar aqui dialogando com vocês sobre um trabalho tão especial. Obrigada. Bom dia a todos, uma honra e um prazer aqui. Então, cinco anos, né? Muitas, muitas coisas aconteceram, tem muitos números, o Locatelli até disse, né? Eu vim com muitos números. O que que a gente pode destacar inicialmente desses números e de toda essa importância que o Pacto Lajeado pela Paz tem, né? Continua tendo já desde a sua criação até hoje? A gente aprendeu a trabalhar com evidências, né? Então, aonde tem uma uma situação que a gente possa medir o que nós estamos fazendo, nos mantém mais no caminho certo. Né, Tânia? O nosso pacto, então, é dividido no eixo da aplicação da lei e na prevenção. Eu vou iniciar, então, Tânia, por mim, então, né? Hoje, agora, tarde, nós já temos uma reunião do RS Seguro, que nos mantém sempre ligado, mês a mês, do que acontece na nossa cidade. Nós iniciamos, então, com dezesseis câmeras em dois mil e dezenove, câmara de vídeo monitoramento, hoje nós temos noventa e quatro câmeras, nós iniciamos em três bairros, hoje nós estamos com em dezoito bairros, quinta-feira às onze horas agora, nós temos, Ricardo, vai ser inaugurado o nosso centro integrado, que demorou um pouco, nós conseguimos potencializar muito as ações junto com a Alcepro e com o IP Amarelo, sempre trabalhando unidos e também eu falo pra Tânia, né, que independente das operações integradas, que a gente tá com cento e setenta e duas operações integradas, fizemos uma boa agora nesse final de semana, a gente também trabalha com prevenção, porque é dito, eu acho que eu sempre falo a mesma coisa, né, Tânia, que o segredo é a educação e são as crianças, né, então durante o eixo da aplicação da lei, nós temos vários programas de prevenção, então nós temos a escola de trânsito, é um servidor do trânsito, só nesse ano ele passou mil e duzentas crianças, o PROERJ mil duzentos e vinte e sete alunos, o Bombeiro Mirim cinquenta alunos, a Polícia Comunitária dois mil quatrocentos e oitenta alunos e o projeto Caracol é quarenta, nós temos um total, então, de quatro mil novecentos e sessenta e sete estudantes, né, que tiveram aulas do do sócio emocional, aulas de educação, aulas assim de de tudo de virtudes, né, que permite, né, Tânia, trabalhar com mais eficiência, mais eficácia os nossos jovens, né, porque era um chavão na nossa época, quando tava serviço, que a gente olhava pra trás, não havia nada de prevenção, né, enxugava gelo, né, agora eu, nós fazendo essa parte, nem entramos na Tânia, então, que é a parte que toca voando essa parte de prevenção e a ideia pro programa, o ano que vem, lançar também a implementação do primeiro do programa Defesa Civil nas escolas também, então nós vamos ter, nós não vamos sair dos jovens, vocês vão ter que nos aguentar aí. Programa Defesa Civil nas escolas, essa é a novidade, então. É a novidade, é a novidade. Como é que vai funcionar, Alucateli? A gente, na nossa viagem pra Blumenau, né, a gente viu que esse programa, a Secretaria de Segurança, nós temos o trânsito, né, a Guarda Municipal, né, e a Defesa Civil, e é muito importante pros jovens também, principalmente na nossa cidade, onde tivemos alguns eventos adversos, só no ano passado tivemos mais de treze situações que podia ter nesses dois anos, então nós queremos o que? Aproximar da criança, que eles entendam, não sintam receio, quebrar esses paradigmas, né, e aproximar, assim, uma pedagoga e um Defesa Civil, né, pra mostrar qual é a ideia em cima do que Blumenau tá fazendo há mais de dez anos lá. Tânico, e a gente ouvindo, né, esses números, né, dessas crianças impactadas, né, com todo esse trabalho de vocês, isso acaba se espalhando, esse é um número que vocês têm ali do atendimento direto, mas isso acaba se espalhando, porque o que elas aprendem, elas multiplicam, né, passam adiante, levam pra família, a família já leva pra outra, e assim vai se espalhando. É, Rita, no programa Seja, e conte comigo, que são os maiores programas de educação socioemocional de lajado, onde estão nas escolas municipais, estaduais e privadas, a gente atende mais de dez mil crianças e adolescentes, né, famílias diretamente impactadas com o programa Família na Roda, foram mais de mil. A gente conseguiu analisar o mapa de lajado dos bairros, o pacto tá nos vinte e oito bairros da cidade, com programas, não com ações ou projetos de início e fim, né, então essa informação ela é muito importante, porque a gente vê uma cultura de paz, a gente vê as pessoas mudando os hábitos, né, de relacionamentos, não só a questão da aplicação da lei, da repressão, onde a gente já escuta aqui o secretário Locatelli trazendo que há homens da violência doméstica atendidos em círculos de construção de paz, onde a gente já também vê uma linguagem mudando nas nossas relações, que são muitas vezes punitivas, e a gente vai dialogando de uma forma diferente. Acho que essa é a grande marca do pacto lajado pela paz, é mudar o hábito de uma cultura violenta para uma cultura de paz. Talvez um maior reconhecimento para vocês, além dos números, além de ver essa mudança na comunidade, seja numa campanha eleitoral, dois candidatos de oposição falarem que iriam permanecer com o programa, com o Pacto pela Paz, porque viram que era o que você sempre falava desde o início, que não é um programa de governo, e sim um programa para a cidade, para a comunidade, talvez esse seja um dos maiores reconhecimentos? Pessoalmente, assim, e enquanto equipe no pacto a gente conversava muito sobre isso, quanto inclusive os debates eles eram conduzidos de uma forma diferente, né, não instigando, né, aquela questão, então, isso é algo que já é perceptível, e sim, né, o diálogo de que o pacto continue, é um programa de cidade, né, é claro que a gente tem todo um fortalecimento, a preocupação sempre acontece, né, mas é um programa que a comunidade tem acolhido, e por isso que a gente criou, a equipe criou do pacto lajado, o banco de oportunidades, onde a empresas, pessoas físicas podem fazer parte, muitas pessoas procuravam dizer eu quero fazer parte desse programa, e por ser um programa que está dentro da prefeitura, com investimento público, a gente precisa ter esse cuidado também, então, hoje a gente tem termo de adesão, onde tem empresas e pessoas físicas que são parceiras, levando oportunidade para jovens e para a comunidade também. Aqueles exemplos, Tânia e Locatelli, que eu acho que é o que mais mostra o que que é, porque a gente fala, assim, os números, né, a questão da segurança especialmente fica mais evidente, mas esse trabalho do círculo de construção da paz, ele é um pouco um trabalho mais de formiguinha, ele é mais difícil de ser percebido, daqui a pouco, ah, tu não tem mais a briga na escola, tu não tem mais agressão em casa, mas isso quando vai se tornando normal, as pessoas muitas vezes não dão o legítimo valor, né? Eu queria que vocês relatassem um pouco, alguns exemplos, né, de uma criança, de uma família, de uma mãe, que vocês presenciaram ao longo desses cinco anos, porque vocês dois estão desde o início, vocês são responsáveis pela construção e pelo processo todo que está acontecendo aqui em Lajada. Eu acho que o evento do pacto, que aconteceu na semana passada, nos emocionou bastante, né, Locatelli, porque os dois eixos estão trabalhando nessa questão do cuidado, então o secretário pode relatar melhor a fala do Arthur, o aluno da Porto Novo, né, que também trouxe, falou e quase que reafirmava a importância do pacto, dizendo, assim, a importância desse programa continuar e também do trabalho da polícia comunitária e o relato de uma aluna da Francisco Oscar Carnal, a FOC, que está no bairro Santo Antônio, e ela disse que o programa Somar, que é um programa dedicado para jovens da comunidade, que faz com esses jovens olhem para o protagonismo, olhem para a sua comunidade, desenvolvam o protagonismo da sua comunidade e a jovem trouxe a público esse relato do quanto mudou a vida dela, porque participando do programa, ela descobriu os seus talentos e foi ali que ela buscou um atendimento psicossocial também pelas demandas internas que ela tinha, assim, né, então a gente tem, esse é um dos exemplos de vários que a gente aqui já citou, né, mas inclusive as escolas estaduais trazem muito para nós, reforçam a importância do pacto, porque muitas vezes não, não, era só para os programas municipais, né, então o município faz para o município e as escolas estaduais abrem as portas, assim, de uma forma especial, dizendo assim, nossa, que bom que vocês também acolheram as escolas estaduais, então vai desde uma mudança no território da comunidade, não apenas em situações isoladas, assim, então foi o evento que nos emocionou bastante pelos relatos que lá tivemos e de uma mãe também que disse o quanto mudou o contexto familiar e comunitário por conta do programa uma família na roda. Eu acho importante também ressaltar que a segurança não se faz só com a polícia, né, mas não se faz sem a polícia, mas a cereja do bolo é prevenção, é, 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 é os jovens, né, Tânia? E essa situação aí, quando acontece qualquer interlocução numa escola, já tem uma célula lá, a diretora liga pra Adriana, a Adriana liga pra gente, já vai a, a equipe da Polícia Comunitária, a brigada vai, o que que nós queremos dar a entender? Que os jovens estão protegidos, que a gente tá com eles, que qualquer dúvida venham até nós, né, e isso é importante porque é um legado, né, quando nós vamos nas aulas lá, nas palestras, assim, o pessoal vem, nos abraça, é bacana isso aí, e isso aí é o que pra mim que não tem preso, Ricardo, assim, que não tem aquele dogma, é policial, não, é o contrário, nós chegamos lá, o pessoal vem, a professora ri, as crianças aplaudem, isso aí enaltece muito nós como pessoa também. Mas o que que o Arthur falou? Arthur, na verdade, ele, ele, ele chegou bastante tímido, né, e sabe quando a pessoa fala com, com carinho, né, com, assim, com, com propósito, ah, por favor, continue com esse programa, esse programa é muito bom, nos ajuda, assim, bastante, como me ajudou, e é que nós queremos, assim, que não, nunca termine mais, ele falou alguma coisa assim, mas bastante do coração, tu olhava, assim, pra ele, meu Deus, né, uma criança tão pequenininha, falando com tanta profundidade, com tanto carinho, com tanta atenção, com tanta autenticidade, né, é o que nos mantém, né, Tânia, é aquilo ali. E ele trazia muito, assim, que eles começaram a olhar pra sua comunidade, pra sua escola, os conflitos que existiam lá de bullying, cyberbullying, e aí eles, e é o que os círculos de construção de paz nos ensinam a sentar em círculo e falar sobre o problema, colocar, né, no centro o problema da questão. E aí eles buscaram também, através da polícia comunitária, programas de educação socioemocional, então, resolver esses conflitos. Então, hoje eles sentem esse, esse contexto escolar, assim, com bastante tranquilidade. E aí temos inúmeros casos que a gente poderia citar, assim, de pessoas egressas do sistema prisional, que a gente abriu as portas, as empresas abriram as portas, né, que já teve depoimento lá no primeiro fórum, né, da Elisandra, que trouxe um depoimento muito emocionante pra nós na época. Eu trago os nomes porque são nomes que estão divulgados, estão gravados, né, e também, assim, várias empresas que já usam as metodologias do pacto, né, podemos citar ali do CILI, BRF, Minuano, Hospital Bruno Bor, então, esses espaços já utilizam, a própria Univates também utilizam as metodologias do pacto pra cuidar dos seus colaboradores. Pro ano que vem, então, além da questão da defesa civil nas escolas, o que mais tem programado? Da sequência, claro, né, o que já é feito, mas tem alguma outra atividade aí prevista? É, provavelmente, né, a prefeita Klausi e o vice, eles vão reunir, ver o que tem, porque o pacto não foi criado pra lajeado. Nós copiamos de Pelota, Santa Cruz pegou toda a gente, já tá em várias cidades do Brasil, no Nordeste, no Rio de Janeiro, no entorno, né, e nesses cinco anos já mudaram muita coisa, né, Tânia? Então, assim, precisaria, assim, dar uma, ver o que tem de melhor, ver o que pode ser empregado, né, e pra já manter, não digo pacto dois, né, Tânia, mas já vim com mais evidências do que tá dando mais certo agora do que há cinco anos atrás, né, que nós provamos lá, que já estamos com bastante coisas boas, né? Sim, vai evoluindo também conforme também vai evoluindo. Isso, a gente já percebe, assim, que a gente precisa qualificar os programas Conte Comigo e Seja, porque eles vão se repetindo, então é lá da primeira série até a nona série, então eles precisam ser muito inovadores, então a gente já tá buscando outras formas, conectada também com o Promove, com o pessoal do Labilar, pra também trazer essa questão da inovação, a tecnologia tá aqui, como a gente pode trabalhar a educação socioemocional com isso também, e o programa SOMAR, que é o trabalho com os jovens nas comunidades, queremos ampliar em mais comunidades. E se vocês lembram, quando o pacto iniciou, né, Locatelli, quem coordenava o pacto era o prefeito Marcelo e a vice Glaucia, então hoje a gente tem equipe, né, estamos no pacto com seis colegas que tocam esse trabalho de forma exemplar, então é qualificar ainda mais essa equipe, aumentar essa equipe, eu acho que são passos sustentáveis que a gente tá dando, assim, né, não adianta a gente fazer o UOU, então acho que são passos bem firmes que a gente tá dando no pacto, e por isso que ele continua, porque essa era uma dúvida lá no início, né, tá, mas será que é algo que vai evoluir, se é só que é só uma ação, assim, então a gente consegue ver a permanência dele. O segredo é nunca ficar parado, né, sempre para, organiza, recicla, vê o que tem e valde de novo, né, não achar que é aquilo, sempre se adaptando às coisas novas, né. Quantos círculos já foram realizados, temos esse dado? Círculos a gente não tem, porque não tem como mensurar, né, a gente formou 80 pessoas da Univats, imagina essas 80 pessoas fazendo círculos, né, professores mais de 300, então a gente tem 900 facilitadores da Paz formados, né, e então já foram mais de 50 formações, né, então para vocês terem uma noção, se a pessoa fosse buscar essa formação, teria que ir até Porto Alegre, né, tem um custo adicional, enfim, aqui o pacto ele oferece de forma gratuita, assim, né, e também é uma forma de conectar a comunidade, porque quando faz a formação, várias pessoas de diferentes áreas participam, né, o hospital, mil círculos de construção de paz foram realizados dentro do hospital para os cuidadores, né, Então também são formas, assim, que a gente vê que não tem como mensurar mais, assim, sabe? Como é que as pessoas que, né, podem manifestar essa vontade de participar, elas falam com quem, precisa estar ligada a alguma entidade, alguma empresa, ou escola, como é que funciona? Para a comunidade em geral, né, digamos assim. O único critério é morar ou trabalhar em lojeado, né, então não há um critério e podem nos procurar através do Instagram, lá a gente tem nosso e-mail, tem o contato, e aí a gente faz um link de interessados, quando abre turma, a gente avisa as pessoas, e aí às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas queria que fosse à noite, a gente organiza um grupo à noite, né, e já teve uma formação muito bonita que aconteceu com a polícia comunitária, que hoje está nas escolas, com o pessoal dos skatistas, então foi uma formação muito linda de ver essa conexão, então o servidor da prefeitura, né, Ricardo, quando fez lá uma das primeiras formações, aí estava a comunidade e estava o servidor da prefeitura, então o quanto é importante também fazer essa conexão de quem é da comunidade, ter o olhar para o servidor, e o servidor também olhar para a comunidade, então foi uma, foram formações que nos ligaram muito, assim, ao pacto. E tem, foi feito no presídio também, né, nós estamos lá dentro também, né? Vários, vários, na verdade começou, né, Locatelli, a gente organizou, eu e o Locatelli, o doutor Sérgio Diefenbach, a gente organizou formações para os diretores dos presídios feminino e masculino. Hoje tem projeto de cultura restaurativa dentro dos presídios, então o pacto, ele vai abrindo porta, eu digo, construindo pontes, assim, para uma cultura de paz, e sim, né, não está mais só enlajeado, o pacto, ele está alcançando o Vale do Taquari, porque muitas pessoas que estão recebendo aqui as capacitações também vão para outros municípios aplicar, então acho que é nesse sentido também. Já foi falado por parte da Gláucia Schumann, que era a permanência aí de, da equipe que está à frente desse projeto, desse programa Pacto pela Paz? Estamos ansiosos nas respostas, né, mas acho que quem ela escolher vai ser pessoas, assim, que vão trabalhar com amor e dedicação, e não tem como não continuar, né, fazendo parte do pacto, o pacto não é um emprego, não é uma profissão, uma vez que tu tá lá, tu não não consegue sair mais, então vamos aguardar o pronunciamento, enfim, né, a divulgação dela. Empresas que queiram ajudar, pessoas que queiram ajudar ou ter mais informações, como é que fazem para buscar esse contato aí com vocês? A gente vai até lá, toma um café, dialoga, cria ideias, e aí a gente pode organizar, então tem acontecido dessa forma, a gente tem se encontrado no Labilar ou indo até a empresa para buscar essas alternativas, e são desde o psicólogo que atende um jovem que não teria como pagar uma psicoterapia, desde o CIE que vai lá para a comunidade, então são os parceiros que a gente tem, desde a professora Cleomar, que é do yoga, que oferece yoga para as mulheres do bairro Santo André, né, no CRAS do Santo André, então a gente tem inúmeras parcerias, assim, desde da Marta do Pedra de Mim, de Marques de Souza, que oferece um momento para a equipe do Cada Jovem Conta, um momento de cuidado, de bem-estar, porque imaginem dialogar e falar sobre desafios dos jovens nos causa também, e o pacto também traz essa importância da gente se cuidar do bem-estar, então não adianta a gente levar a cultura de paz, né, Locatelli? É uma responsabilidade muito grande, mas a gente também precisa ter o autocuidado e proporcionar esse autocuidado para as equipes, que é o que a gente também quer divulgar. E vamos desafiar a rádio independente aí para um círculo de construção de paz em algum momento, né, reunir o pessoal da comunicação, para que a gente também possa fazer esse momento de cuidado para vocês, porque a gente em casa ouviu muito vocês em todos os períodos desafiadores e em muitos momentos a gente pensou quem vai cuidar dos radialistas da rádio independente. Então o pacto sai à disposição para cuidar de vocês também, se precisarem e assim entender. Seria muito interessante, né? Provavelmente achar algum espaço onde as pessoas não estejam no ar. Nós temos uma dificuldade quase que diária, semanal, e quando a gente quer fazer uma reunião sempre alguém está no ar, né? Então tu não consegue reunir todo mundo, mas enfim, é um trabalho bem interessante, já tivemos outros psicólogos, né, que entraram e que falaram para a gente desse cuidado, com certeza ia ser emocionante, ia vir muita coisa à tona, né, Rita? Nem de perto que as pessoas que estavam lá e que sofreram, que perderam parentes, que perderam casa, que perderam bens, ou dos bombeiros, ou de vocês que estavam ali também, né, trabalhando junto ao parque de imigrante, né? Cada um tem a sua parcela, mas com certeza que também teve esse clima, esse emocional bastante afetado e que bom que a gente está conseguindo dar a volta por cima, todos nós, né? Objeto da palavra, esse é o microfone, né, Ricardo? É isso aí, ia ser. Vocês são muito importantes para nós, nós precisamos muito de vocês e nos momentos mais difíceis, vocês não pararam, 24 horas. E é comunicar, né? Então, assim, quando eu escutava, eu escutava a forma que vocês comunicavam, né? E aí eu pensava, o Ricardo foi meu aluno lá, né, no curso, e enfim, Rita, né, sempre comunitária. Então, é isso, assim, a forma como a gente comunica, e vocês comunicaram com responsabilidade, emoção, e quando vocês choravam, vocês diziam que a gente pode chorar, que a gente pode se emocionar e que está tudo bem também. Isso permitia que muitas vezes as pessoas se cuidassem dessa forma, né? Então, acho que esse é o momento também de valorizar o trabalho de vocês e da forma como vocês têm comunicado, que isso muda a linguagem para a nossa comunidade. Acaba fazendo até parte, né, de um lajeado Pacto pela Paz, né? Porque é uma mensagem que chega para as pessoas e que bom! E está tendo esse olhar também por parte de vocês aí, esse reconhecimento, mas da mesma forma, né, como a gente falou, é parabenizar o trabalho, eu acho um trabalho fantástico, eu me lembro muitas vezes, já assistitei outras vezes aqui, e eu sempre tento falar o nome dele, Koptik? Alberto Koptik. Koptik, acertei. Quando ele foi lá, onde é que, na Secretaria de Educação, no segundo piso lá, quando acompanhei a primeira reunião, quando estava se lançando a ideia, e ele falou do que era feito em pelotas e canoas. Isso. Né? E eu pensei, puxa, que ideia legal, mas é um trabalho que não vai ser tão simples assim de se perceber o resultado, tomara que se dê sequência, estamos aí falando de cinco anos e de novos projetos pela frente. Tânia Freire Rodrigues, Paulo Locatelli e Gandim, muito obrigado pela presença de vocês, sucesso pra vocês e pro Pacto Lajeado pela Paz. Obrigada. Ricardo, só um minutinho, eu só queria agradecer também a todas as forças de aplicação da lei da nossa cidade, a Brigada, Polícia Civil, Bombeiro, a SUSEP, né, que sem eles nós não conseguiríamos, né, aplicar toda a segurança necessária até pra pra todos os programas existentes. E, Ricardo, se continuar até o final do ano, assim como nós fomos enaltecidos há dois anos atrás com uma cidade que mais diminuiu os homicídios, nós estamos com uma redução de roubo a PDS de setenta e cinco ponto cinco por cento, né, então é uma é importante pra nós, né, em relação a roubo e furtos de veículos, nós tivemos de roubo, cinco roubo só em Lajeado, uma cidade de mais quase cem mil habitantes, né, desses cinco, quatro recuperaram e de furtos, sessenta e três, quarenta e nove recuperado, então assim, muito mérito, então, a todos os colegas aí que trabalham junto conosco, né, Tânia? Obrigado. Parabéns e muito obrigada, né? Só elogios, né? Só elogios. É isso.